Telespectadores, olá! Hoje eu estou aqui com essa bruxona, madama Bruna. Oi, gente! Tudo bem? Temos um assunto muito sério pra conversar hoje, gente. Saíram resultados das eleições brasileiras de 2018 e o candidato que a gente não quer pronunciar o nome venceu. Depois de um ano de muitas brigas políticas, de muita polarização, a gente vai ter que lidar com essa realidade. E eu quis chamar Bruna aqui pra gente conversar sobre política e astrologia. De que maneira a gente consegue ler os astros e interpretar o que está acontecendo, acho que não só no Brasil, mas como mundialmente, né? Todo esse movimento dessa ascensão, do conservadorismo. E o que a gente pode esperar disso e também como é que a gente pode se proteger... Resistir, né? Resistir, né? Energeticamente, astrologicamente, humanamente, em face a tudo isso que está acontecendo pelo mundo. Bruna, você já chegou até, inclusive, a fazer um mapa do Brasil, né? Um mapa astral do Brasil. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Então, falando do mapa do Brasil. Esse negócio do Brasil, do mapa, é uma questão controversa, né? Não é nada exato. Quando a gente fala de astrologia, a gente não fala de coisa exata. E a questão é que o Brasil, a gente pega... Vamos pegar os trânsitos, né? A gente já sabe que o Brasil é um país virginiano. Tem Saturno na casa da educação. Então, tem muitas coisas aí que vão explicando como a gente tem as nossas limitações. Onde a gente precisa amadurecer. Um jeito mais interessante de usar a astrologia é mais pra explicar, pra tentar fazer conexões do porquê as coisas estão acontecendo, né? Tendências pra onde elas estão indo, do que pra prever, assim, né? Pra adivinhar. Então, nesse momento, desde 2012, tá rolando... Netuno tá em peixes. E isso faz uma oposição com o Sol do Brasil. Então, se o Sol significa a nossa consciência, o Sol significa o eu, né? Quem sou eu? O que eu estou fazendo? O que eu quero? É isso que é o Sol. Daí Netuno, Netuno é um planeta que representa a nebulosidade, a confusão, as nossas ilusões, a projeção. Então, até 2026, a gente pode esperar essa desconexão entre o que a gente realmente... O que as pessoas brasileiras, né? O Brasil, ele não consegue se enxergar. Não consegue se entender. E eu acho que os fatos aí, essa eleição e tudo mais, mostraram isso. Muitas pessoas parecem que estão viajando, né? Não estão conseguindo ver, não estão pensando, parece. Acho que é uma coisa muito grave também. Mas que reflete uma história nossa, que não veio do nada, né? Isso não veio do nada. Isso é uma construção aí da história do Brasil. E esse Netuno pode deixar as pessoas, assim, acreditando. Netuno tem essa coisa do salvador também. As pessoas esperando... Esse negócio do mito, né? Esperando que venha alguém salvar. O que é terrível, porque os mitos são coisas tão maravilhosas e construídas com tanta sabedoria milenar, você chamar um cara desse de mito, né? Ele é tudo menos um mito. Ou a gente pode dizer que é realmente um mito porque não existe de fato. É uma ilusão, né? Parece que assim... Ai, vai ser uma pessoa que vai salvar a gente, vai resolver nossos problemas assim. É uma ilusão, é uma ilusão. As pessoas estão iludidas, elas não estão conseguindo enxergar várias coisas. Tem a ver com essa coisa de Saturno, que querendo ou não a gente tem essa limitação grande. A gente não conhece a nossa própria história. Quem não conhece a própria história, repete até entender. Se a gente fosse falar do mapa do Bolsonaro, o que é que indica na astrologia uma figura como essa? Então, tem essa coisa, tem uma controvérsia se Bolsonaro é pisciano ou a Ariane. Eu acho que é uma pessoa... Eu vejo muitos arquétipos de Ares, né? O militarismo... Não que todas as pessoas de Ares adorem o militarismo, mas é um signo de qualidades, digamos, masculinas. Então, quando é exercebada, é uma masculinidade tóxica. Então, é militarismo, é arma, é resolver no grito. Então, eu acho muito que Bolsonaro é, sim, Ariane. E o que tem agora? Que a gente, olhando a Revolução Solar desse ano do Bolsonaro... Era uma coisa que eu já estou falando há muito tempo, porque não só sou eu, né? Foi... Há vários astrólogos também que falam sobre isso. Que tem algum impedimento no mapa do Bolsonaro. Quando a gente escolhe algo com Vênus retrógrada, existe uma grande chance ou daquilo mudar, ou da gente se arrepender, que eu sei que muita gente vai se arrepender. E Vênus está retrógrada agora. É, Vênus retrógrada. E essa Vênus retrógrada pode falar que o que foi escolhido agora não permanece. E até 2020 a gente está... Depois eu posso falar melhor sobre isso. A gente está num momento de construção de algo. Então, a gente pode esperar que 2019 vai ser um ano de muita luta. E daí entra o mapa do Bolsonaro, que o Bolsonaro tem fortes impedimentos, assim. Tem alguma coisa que está em finalização ali no mapa do Bolsonaro. Tem aspectos muito tensos com a Lua, com o Saturno. Enfim, tem o Marte em queda, o Mercúrio em queda. Então, tem alguma... O Bolsonaro não fica também, entendeu? Tem muita gente que está falando sobre isso, né? Com todo respeito, até a mãe de Iná. Eu acho que tem várias análises que trazem isso, não de uma maneira concreta, mas de uma maneira mais sensível, de que o Bolsonaro, apesar de toda essa campanha e dessa vitória na eleição, ele não vai ficar muito tempo. Ele não vai ficar muito tempo. Então, isso pode ser coisas de várias... Ele pode sofrer um golpe, né? Porque o vice dele já estava falando em golpe há muito tempo. O Bolsonaro serviu para alguma coisa, agora ele pode ser descartado. Então, tem essa briga interna deles lá. Uma doença nebulosa também, que ninguém consegue explicar perfeitamente que aqui tem ele um diagnóstico clínico, né? É verdade. A gente pode olhar para a cara dele, né? Não é uma pessoa que está saudável. Então, tem no mapa dele questões que podem implicar na saúde ou tem algum impedimento que vem de fora. Ele não vai conseguir cumprir esse mandato. Isso é muito certo. Assim, certo. Vamos ver, né, gente? Mas eu, sinceramente, pelo meu estudo dos símbolos, posso chegar à conclusão que Bolsonaro não fica. Não fica por muito tempo, não. Vai ter uma mudança. Não fica a final de mandato. Vai ter muita luta aí, com certeza. E eu acho que a gente tem que saber que no mapa do Brasil tem muitos aspectos concernentes à Casa 12. Quando a gente pensa em Casa 12, a gente pode pensar que o futuro, as decisões mais importantes do nosso país, elas estão sendo tomadas em algum ambiente oculto. que a gente não está sabendo, mas fala de conchavos, fala de alguma, digamos, não é que eu não gosto de falar de palavra conspiração, mas fala alguma coisa, assim, que não está pública. A Casa 12, na astrologia tradicional, é a casa dos inimigos ocultos. Então, querendo ou não, tem alguma coisa rolando aí, alguns acordos ocultos que podem ter muito poder de decisão para o futuro do Brasil e que não estão vindo a público, assim. Muita coisa escondida. Mais coisa escondida ainda. Então, tem muita coisa por trás. Isso aí não é algo tão simples. Muitas interferências que a gente não sabe de onde vem, tudo mais, que não veio a público. E, enfim, eu boto fé que... Vamos esperar para ver aí, mas Bolsonaro... Bolsonaro não fica, não. A gente pode tirar ele também. Parece até que vem uma boa notícia hoje, né, minha gente? Agora, dentro disso, como é que a gente consegue também viver nessa nova realidade, né? O que é que os astros falam para a gente em termos de resistência, de atitude, né? Como é que a gente utiliza os astros para também se proteger, até emocionalmente, desses novos tempos? É verdade, emocionalmente. Eu acho que tem várias coisas que a gente pode pensar aí. Primeira coisa que a gente tem que pensar que agora está ficando mais escancarado. Está piorando para o lado, assim, nosso, da gente que tem privilégios e tudo mais. A gente está vindo mais perto, né? Democracia, adeus, esse tipo de coisa. Mas tem muitas pessoas que o Brasil nunca foi um país acolhedor e que nunca foi bom. Existem pessoas no nosso país que são as minorias que são especializadas em resistência. E eu acho que são essas as pessoas que vão ser as nossas futuras lideranças, né? São as poques, são as pessoas negras, são as mulheres, são as travestis, são as pessoas com corpos diferentes, com experiências diferentes, que já estão num processo de resistência há muito tempo. Então a gente tem que se voltar para elas, porque elas sabem melhor do que nós de como resistir, né? A gente vai ter que contar com a ajuda de pequenas comunidades. A gente vai ter que fazer a micropolítica também. Então tem várias coisas que eu fico pensando. Assim, 2019 vai ser um ano regido por Marte, que é... Que tem a ver com luta, guerras... Que tem a ver com lutas, com guerras... Eu esqueci agora o nome do orixá. Ogum. Ogum, é. Ogum. É um ano de Ogum. Então não é um ano só de Ogum, né? Porque tem vários... Enfim. Mas é também um ano de Ogum, é um ano de Marte. Então eu acho que a gente pode esperar. Júpiter entra em Sagitário agora. Muitas pessoas... Acho que sim. As pessoas que votaram, né? No Bolsonaro vão estar muito felizes, vão estar achando que podem fazer tudo, que não conhecem limites. Só que a gente... Pela grandeza de Júpiter. Pela grandeza de Júpiter, que não conhece limites. Então passa assim... Não respeita o outro mesmo. Quer impor ao outro, né? A gente está num grande ciclo de Saturno. Então fala desse amadurecimento que a gente está tendo. Porque querendo ou não, nos governos do PT, que teve política... Não que foi perfeito, mas teve muitas políticas públicas, né? De inclusão. De inclusão e tudo mais, né? A PEC das domésticas. As escolas das universidades. Ciências Sem Fronteiras, Moça Família. Exato. A gente meio que estava assim num otimismo crescente. A gente achou que a coisa ia andar pra frente, né? E a gente achou que muitas coisas já tinham mudado. E essa eleição, né? Esse período dos últimos anos, né? Os últimos três anos, provaram pra gente que não. Que a gente ainda tem muita coisa a fazer, muita coisa a amadurecer. Que essa desconstrução... Nós somos um grande grupo. Eu acho que é importante a gente pensar isso, né? Que a gente está junto. Que metade do país não está feliz. Que não é todo mundo que tem esse pensamento fascista e neo-escravagista. Tem muita gente que não vai aceitar a voltar atrás. Por outro lado, a gente vai ter que pensar em estratégias de micropolíticas e ser muito inteligente. Estratégia. Estratégia mesmo. Então, a gente pode pensar que esse ano é um ano muito bom pra lutar. Porque o destino do Brasil, o destino do mundo... Isso não é só no Brasil. Essa onda conservadora está grande no mundo inteiro. Ele ainda pode ser... Ele ainda está em construção. Ele não está definitivo. Não acabou. Essa briga não acabou, gente. Então, até 2020, a gente vai ter uma coisa muito rara. Que de tempos em tempos acontece. Que é uma conjunção de planetas pesados no signo de Capricórnio. Então, aí em 2020, a gente vai ter aí o final desse ciclo que vai ter Júpiter em Capricórnio, Plutão em Capricórnio, Saturno em Capricórnio. Então, são muitos planetas pesados, geracionais. Num signo de Terra. Num signo que é ligado ao conservadorismo. Mas é um signo também da construção, da paciência, do aprofundamento, do amadurecimento. Então, a gente está inaugurando um ciclo de ar. Porque depois esses planetas ingressam no signo de Aquário. Então, a gente vai ter essa dobradinha Saturno-Júpiter. Que a gente vai estar construindo algum certo tipo de progresso. Então, a gente tem que pensar em técnicas de resistência. E uma técnica, o que é muito, digamos assim, revolucionário. É o autocuidado. Então, você saber até onde você pode ir. Ninguém precisa de mártir. Ninguém precisa se sacrificar. Isso é uma construção coletiva. O mundo não está no peso das costas, só nas suas costas. Sabe? É uma construção nossa. Se você não está tendo força agora. Cuida de você, que quem está com força vai carregar. Depois você se fortalece e daí a gente descansa. E assim a gente vai indo. Tem que ser uma coisa... Acho que essa é uma coisa para a gente se unir. É coletivo. E daí você se respeitar muito. Você se cuidar. Você se proteger. Eu acho que uma coisa que pode ajudar muito a gente agora é a ter fé. Porque nesses momentos de crise, que às vezes a nossa racionalidade é desafiada. O que está acontecendo é do tipo, as pessoas não estão pensando. É aquela oposição só com o Netuno. Elas estão fora de si. Elas não estão pensando. Elas não estão pensando nem na maldade do que elas fazem. Então não é uma coisa nem... Não é moral. É uma outra coisa que parece que as pessoas estão fora de si. Elas só estão sendo carregadas. Então a gente ter fé que nada existe por acaso. Ter fé no universo. E eu acho que, por exemplo, quando eu penso nessa oposição de só o Netuno, né? Que afeta as coletividades. O Netuno, ele vai estar ali. Ele está numa oposição. Ele vai pegar em você. Então você pode ou entrar nessa ilusão aí que um monte de gente embarcou. Ou você pode ficar maluca. Você pode fugir nas drogas. Você pode tentar se refugiar num lugar longe. Ou você pode aproveitar esse arquétipo de Netuno que está ativando muitas energias nossas para se espiritualizar e desenvolver a sua intuição. Eu acho autocuidado super importante também. É. Autocuidado é tudo. Talvez seja uma das principais formas de resistência. Que a gente vai ter que realmente se debruçar. Porque se você consegue se cuidar, você tem capacidade de cuidar do próximo também que está precisando. Exato. É. Se você não estiver bem, você não vai conseguir ajudar ninguém. Então é entender os seus limites também. Isso que a Era de Saturno fala. Entender que você sozinho, você não move montanhas. É essa desconexão do patriarcado violento da opressão que desconectou a gente do nosso poder. E agora é a hora da gente acessar todas as nossas armas. E a intuição é uma arma muito poderosa. O senso de comunidade, né? E esse assim, a gente faz porque a gente sente que a gente é mais do que um. A gente não está pensando só na gente, nem um outro certo grupo, né? Que se acha o vencedor, mas que todo mundo vai perder no fim das contas. Força pra nós e muito autocuidado. Muita força pra nós. Gente, queremos que vocês comentem também aqui nesse vídeo. Como vocês estão recebendo esse novo momento. Compartilhem esse vídeo com os amigos que eu acho que a gente tem umas mensagens muito legais. De força pra todo mundo e, enfim, seguiremos juntos. Vida segue, a gente tá firme e forte. Por isso que é bom se cuidar. Beijo pra todo mundo. Tchau. Tchau. Tchau.